Vem a pé de festa, levanta a mão pro ar, segura a mão e se que quiser bebeia Bebeia! 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 E as novinhas, a pisar e explode, a pisar e explode, já começou o bebeia E as novinhas, a pisar e explode, a pisar e explode, já começou o bebeia Chegou! Explode, hoje tudo pode, nessa festa você escolhe Vem pra todo mundo, não precisa preocupar, tô vendo o que você tá fazendo Então vai pra cima, pega e beija mesmo E as novinhas, a pisar e explode, a pisar e explode, já começou o bebeia E as novinhas, a pisar e explode, a pisar e explode, já começou o bebeia